Eu espero conseguir fazer tudo que realmente prometi, as bandeiras que eu levantei pela família, pelas crianças, pelos professores, pela segurança. Eu sei que vai ser difícil porque eu já falei várias vezes, eu não sou política, eu estou exercendo o cargo, eu sou professora, eu sou empresária, sou esposa, sou filha, mas o coração é puro, o caráter é íntegro e eu vou estar lá na LERJ uns quatro anos querendo trabalhar, fazer a diferença mesmo.